Arrindo e Petrônio, Petrônio Arlindo! Bom, vai levar uma coisa aí, Tieta? Velho e Dalmo, ao vivo! Apresentando, terminando aqui, Arrindo e Petrônio. Usando aqui na final, um campeonato de sinuca muito importante. Só eles dois terminam, mas como eu... Agora, gente, agora o amigo do seu Zé aqui vai esperar, porque eles foram para uma final difícil agora. Dá empate o jogo aqui, eu não vou acompanhar não, passar para o seu Zé aqui. Muito obrigado. Esse é o Velho e Dalmo, as mais inconfundíveis do Recanto da Tema. E do Barco de Petrônio do Brasil, é o vivo! Ganado do que do Recanto! Petrônio Arlindo! Ao vivo! Dá, Tieta? Dá, Tieta? Obrigado! Cuidado da peixinha ali! Pireta da peixinha lá! É, irmão! Dá, quando você... Pera, o Tinoquinho do Recanto! Acontece, eu sei! Pireta do Barco de Petrônio do Brasil! Parece o final do governo do Brasil! Vem, bota! Pireta do Barco de Petrônio do Brasil! Tá, sacanagem! É uma bola de petra! É uma bola de... Só uma bola de patra, Lindo! E eu também errei, mas... Temos que vamos. E a roupa aí não. Esse é o canal aqui do Recanto. Petróleo Brasil ao vivo. O petróleo não se perde. Muito, muito. Agora, está chegando a final da partida. O petróleo vai para mais uma. E quase matava, mas não matou. É o Arlindo. É, não está muito fácil não, mas... Tem muito jogo ainda. Está aí, vamos ver. A partida continua entre Arlindo e Petróleo. É... Vamos ver. É jogo de campeão. Arlindo e Petróleo. Fala do Petróleo. Fala do Petróleo. Fala do Petróleo. Não morreu. Fala do Petróleo. Mas, dependendo do jogador do Petróleo... Você tem jogo ainda. Sinto, amigas. Fala do Petróleo. Fala do Petróleo. Fala do Petróleo. É o canal do Recanto. Ao vivo. No canal do Recanto. não tinha morrido agora Arlindo é jogo chegou errou Arlindo que foi o seu é jogo pensado tem que pensar muito senão acabou muito bem jogado é vamos ver o que o Betão faz é Betão errou é um bombeira é fez mais um é 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